A CIDADE NO BRASIL Arrependimento sinto dentro do meu peito meu amor Se for desejo só tenho uma coisa que eu quero pedir Ai me das um segundo Me das um segundo Me das um segundo pra me poder mostrar que amo você Ai me das um segundo Me das um segundo Me das um segundo pra me poder mostrar que amo você Banzendo mais, banzendo no quarto não tem como esquecer Que você foi, foi, foi Meu Deus você foi, foi, foi No mundo por vencido Não tá na excitadura Coração remitente A coisa não tá fácil Dentro de mim tá escuro Já tô bem arrebentado Estou arrependido Não previ o futuro Saudade louca sentado no quarto e nada pra fazer A noite é longa, coração reclama Só quero você Arrependimento sinto dentro do meu peito meu amor Se for desejo só tenho uma coisa que eu quero pedir Eu quero pedir Ai me das um segundo Me das um segundo Me das um segundo Pra me poder mostrar que amo você Ai me das um segundo Me das um segundo Me das um segundo Pra me poder mostrar que amo você Eu quero pedir Me dá um segundo Me dá um segundo Me dá um segundo Pra me poder mostrar que amo você Me dá um segundo Me dá um segundo Me dá um segundo Pra me poder mostrar que amo você Eu quero pedir Me dá um segundo Me dá um segundo Me dá um segundo Pra me poder mostrar que amo você Me dá um segundo Me das um segundo Me das um segundo pra mim pode demonstrar que amo você Saudade em loca, sentado no quarto e nada pra fazer Se for desejo só tenho uma coisa que quero pedir Me das um segundo